Nós estudamos a matéria conhecida pelo nome de Angelologia ou Angeologia. Logo, aprendemos muitas coisas acerca dos anjos de Deus. Aprendemos que os anjos são espíritos. Aprendemos que os anjos, eles servem, adoram a Deus. Aprendemos que os anjos estão a serviço daqueles que amam de herdar a salvação. Muitas coisas aprendemos acerca da hierarquia celestial. E também aprendemos que os anjos, eles não aceitam a adoração. Vamos ler um texto na palavra de Deus. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia e vamos ler juntos. Livro do Apocalipse, capítulo de número 19. Veja o que diz o versículo 10. Apocalipse 19, 10 diz assim. E eu lancei-me aos seus pés para adorar. E ele me disse, olha, não faças tal. Sou teu conservo. O anjo falando com João. E de teus irmãos, que dê o testemunho que tem, perdão, o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Glória a Deus. Começamos a aprender de que os anjos não devem ser adorados. Muito cuidado, porque a própria palavra de Deus usa o apóstolo Paulo para que nós não venhamos a nos prender, a estarmos ligados a culto aos anjos. Será que tem culto aos anjos? Será que existem denominações cristãs evangélicas que se prendem a este tipo de culto? Adoram, cultuam a anjos? Essa é uma pergunta boa, hein? Você poderia até deixar um comentário aqui acerca deste assunto. O interessante é que a Bíblia escreve sempre, ou deixa registrado nas suas escritas, a palavra anjo, com o A, que é a vogal que inicia o nome, com a característica minúscula, não é? Deixa minúscula o A de anjo minúsculo. E o interessante é que quando a Bíblia relata a palavra anjo do Senhor, a Bíblia faz questão de registrar um A maiúsculo. Alguns ensinadores costumam a orientar de que todas as vezes que a Bíblia se refere ao anjo do Senhor, está simbolizando para a aparição de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E o interessante é que a Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor, ela nos mostra no capítulo de número 5, o versículo de número 13, do livro do Capitão Josué. Vamos ler Josué 5, 13, para ver o que a palavra de Deus diz? A minha diz assim, no 13. E sucedeu que estando Josué perto de Jericó, levantou seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem, que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse, és tu um dos nossos ou dos nossos inimigos? Josué perguntou aquela teofania, aquela aparição, não é? E disse ele, não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Eu sou o príncipe do exército de Deus. Então, quando Josué ouviu isso, olha o que diz o versículo 14. Então Josué se prostou com seu rosto em terra e o adorou. Aleluia! E disse-lhe, que diz meu Senhor a seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué, descalça o sapuado de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E assim fez Josué. O interessante é que este anjo aqui, que aparece a Josué, ele aceitou com que Josué se prostasse e adorasse a ele. Veja que interessante quando a Bíblia relata em algumas situações de que os anjos, eles aparecem. E interessante também é saber que estes mesmos anjos não aceitam a adoração. Porém, este que Josué teve o seu encontro com ele e o seu diálogo, que ora acabamos de ver, aceitou a adoração de Josué, que chegou a se prostrar diante do anjo. E se você for buscar dentro da Bíblia Sagrada, você vai ver lá com Abraão. Os anjos se apresentam para anunciar o nascimento de Isaac. Quando nós chegamos no livro dos Juízes e observamos o pai de Sansão, conhecido pelo nome de Manoá, nós observamos que ele tem um encontro teofânico com o anjo do Senhor. O texto diz, o anjo do Senhor aparece a Manoá para anunciar o nascimento de Sansão. E o interessante é que ele se interessa em saber o nome daquele anjo. E o anjo, depois de muito diálogo, resolve responder para Manoá. E diz, por que perguntas o meu nome, visto que é maravilhoso? Então o anjo diz, o meu nome é maravilhoso. Isso está escrito em Juízes capítulo 13, versículo de número 18. E o interessante é que nós ouvimos e escutamos os ensinadores afirmar que todas as vezes que a Bíblia fala, anjo do Senhor está se referindo a Cristo, a Jesus, ao Filho de Deus. E quando nós lemos o livro do profeta Isaías, no capítulo de número 9, o versículo de número 6, está escrito assim, um menino vos nasceu. E na verdade nós entendemos que se um menino nasceu, nasceu na terra. Nasceu da terra. Isso está falando da humanidade do menino. Da humanidade de Jesus, o Cristo. E o mesmo texto em Isaías 9, 6 diz, E o Filho se nos deu. Aí já está apontando para a divindade de Cristo, ou seja, veio do céu. É por isso que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Que Deus, seu Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Deus esclareça e ensine pelo seu Espírito, que é o maior dos professores, muito mais claro, muito mais forte ao nosso coração. Clica nos cards aqui para acessar as nossas playlists e continuar aprendendo junto conosco.